A rocha pode me bater E eu devagarinho, ela começou a me dizer Machuca, machuca, machuca Pode bater amor, bate com força Bate com força, bate com força Pode bater amor, bate com força Bate com força, é gostoso demais Pode bater amor, bate com força Bate com força, bate com força Pode bater amor, bate com força Bate com força, é gostoso demais No final de semana Eu fui na balada Arrumei uma namorada Fui fazer amor Ela falou é o sim A rocha pode me bater E eu devagarinho Ela começou a me dizer Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Pode bater amor, bate com força Bate com força, bate com força Pode bater amor, bate com força Bate com força, é gostoso demais Pode bater amor, bate com força Você é gostoso demais